Eita, que as amiguinhas foi precisar. Lembra que eu controlava o sal do dia naquele pre-contest? Não lembra que eu colocava o sal assim? Sim, no potinho. Isso aqui é do dia agora. Mentira, mentira. Não pode comer tanto sal assim não. Cebola. Vai ficar com bafinho gostoso. Esse aqui é um veneno. Vocês querem saber dos venenos? Que a gente toma esse aqui. Salve rapaziada do Integral TV. Chegaram aqui no momento certo da minha refeição. Como vocês sabem, eu iniciei minha off-season. Então agora tive um tempinho de férias e depois eu voltei. Agora a gente já está treinando. Cada vez o treino rendendo mais. Cada vez conseguindo comer mais. E hoje essa aqui é a minha refeição. 500 gramas de arroz. E um galetinho. Galetinho que deve ter mais ou menos um meio quilo de frango. 600 gramas. Alguma coisa assim. Um pouco a mais do que a minha quantidade. Mas. Como eu estou com muita fome. Eu vou comer ele inteiro. E aqui eu tenho. Mais dois galetos. Que vai ser dividido aí. Em mais duas outra vez. Três refeições. Bom galera. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco. Sobre a minha dieta de off-season. Vou dar alguns exemplos para vocês. De como eu já fiz off-season. E o que eu vou fazer a partir de agora. Porque. Dessa vez eu tenho um projeto. Foda. Acho que é a única palavra para descrever esse projeto. Então. Porque. É um projeto bem usado. A gente vai dar início agora. No projeto. 300 libras. Então. Você que acompanha o canal do Integral. Você vai ver. Eu. Rafael Brandão. Chegando em 300 libras. 300 libras é. 136 quilos. Então. Você imagina como que vai ser. O que eu vou ter que comer. O que eu vou ter que fazer. Para chegar nesse peso. É lógico. Isso é um projeto. Que. Eu ainda que propus. Para o Cris. Para o. E trouxe isso. Aqui para o canal do Integral. É. Em uma conversa com o Cris. Que eu tive. Encontrei ele lá. No New York Pro. A gente. Chegou no consenso. De que realmente. Tem que fazer um off-season. Muito pesado. É. Subir o peso aí. De uma maneira. Que eu nunca subi. Então. O máximo que eu cheguei. Foi 126. 126. 127 ano passado. Então. O projeto do off-season. Desse ano. É 10 quilos a mais. Provavelmente. 10 quilos a mais. Talvez. A gente consiga acrescentar. Em cima do palco. Não sei. É. 3 quilos. 4 quilos. 5 quilos. Seria o ideal. Mas eu sei. Que é muito difícil. Acrescentar 5 quilos. Depois que você já compete. Acima de 110 quilos. No palco. Então assim. Vou trabalhar ao máximo. O Cris. Também vai se dedicar ao máximo. Para a gente fazer um off-season. Muito bom. E. Conseguir bater. Essas 300 libros. Com uma qualidade. Razoável. Creio que. A gente tem condição. De fazer isso. Porque. É. Questão de levar o trabalho. Realmente ao extremo. Levar a sério o trabalho. E é isso que eu vou fazer. É isso que o Cris vai fazer. Todo esporte da Darkness. Por trás de mim. Me ajudando. Me auxiliando. Em tudo que eu preciso. Então. Tenho certeza. Que a gente vai fazer. O meu melhor off-season. Dessa vez. Para que o ano que vem. Eu consiga. Ter uma evolução. Significativa. Em cima do palco. Em relação ao volume. E também. Densidade. Também. Qualidade. Cada ano que passa. Eu venho conquistando. Mais qualidade. Eu venho conquistando. Mais maturidade. E talvez. Eu conseguindo. Elevar. Esse off-season. Nesse nível. Né. De peso. É. Eu vou conseguir treinar. Com mais carga. Eu vou conseguir. Trazer mais densidade. Para a musculatura. O legal de tudo isso. Que vocês vão poder. Acompanhar tudo aqui. A gente vai trazer. Bastante informações. Para vocês. E espero que vocês gostem. Acompanhe. Porque. O projeto. Vai ser sensacional. 300 libras. Você vai ver aqui. Entupido de comida. Todos os vídeos. Galera. Eu vou comer aqui. Porque. É. Ao longo desses anos. Eu. Aprendi que. Aprendi não. Eu aprendi. Que. Na hora da refeição. É melhor. Por exemplo. Na hora da refeição. Dessa de off-season. Que a gente tem aqui. 500 gramas de arroz. Melhor eu me concentrar aqui. Para comer. E comer o mais rápido possível. Lógico. Sem. Sem. Engagar. Sem. Me atropelar. E. Mas. Tentar comer. Essa refeição. No máximo. 20 minutos. Porque. Quando passa de 20 minutos. Fica realmente. Muito difícil de comer. Então. Eu vou comer aqui. Agora. Depois a gente. Conversa mais um pouco. Sobre o treinamento. Sobre tudo que vai acontecer. Para vocês. Tá bom. Então. É isso aí. Tenta. 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 Se inscreva no canal. Cadê a mulher? Cadê o que? A mulher da louça dessa casa. Ficou embora? Kelsinho filho? Kelsinho? Quem Kelsinho? Senta, dá patinha. Não, dá pata. Dá pata. Dá pata, dá pata aqui na minha mão. Tá certo? Dá pata rapaz. Não vai ganhar nada. Tadinha. Senta aí, dá pata aqui. Não vai. Não é retardada mental. Senta aqui. Senta aqui, Bella. Senta. Isso, senta. Dá pata. Que suricato mais bonito. Dá alça também. Não tem. Isso. Vocês vão falar. Ai, não pode dar alça pra cachorro. A culpa vai ser sua, Karen. Ela tá bem linda. Bem fortuna. Bem fortuna. Os dentes bem enfiados. Bem enfiados. Então... Me poupe no comentário. É uma enzima, é um mastigador. Come feito a mãe. Acordada. Você pegou dormindo ali na mão. De certeza sabia. É... Bom galera. Vamos falar de off season, tá? Off season. É o momento em que a gente tá trabalhando pra ganhar massa. Quanto mais massa, melhor. Qual a maneira de fazer isso? É você consumindo mais calorias do que seu corpo gasta. Tá? Então... A gente... O nosso corpo gasta calorias pra tá vivo. Pra respirar. Pra tudo que a gente faz. Até dormindo a gente gasta calorias. Então o nosso corpo tem um gasto calórico X durante o dia. Quando você acrescenta atividade física, esse gasto calórico aumenta. Então você tem que calcular uma dieta com a ingestão de calorias máxima acima disso que é seu gasto calórico. Ou seja, seu gasto calórico diário com atividade física é 3 mil. O ideal seria você consumir, sei lá, no início de off season, 4 mil calorias. Depois 5 mil calorias. Depois 6 mil calorias. Enfim. Assim você vai conseguir ganhar massa muscular. É lógico que no período de off season a gente também ganha um pouco de gordura. Porque é inevitável. Você come muito. Independente se você comer só comida limpa. Você vai adquirir um pouco de gordura. Até porque você não faz tanto cardio. E isso também não vai te prejudicar em coisa nenhuma. É até saudável, pra falar a verdade. Nesse momento de off season. Porque você consegue treinar com mais carga. Você consegue ter uma recuperação melhor. Então faz parte desse off season você adquire gordura. Tá. É. Uma coisa que eu gosto de fazer. É colocar algumas coisas entre as refeições. É. Ou seja. Por exemplo. Eu fiz a refeição. E agora antes de treinar. Eu poderia por exemplo tá comendo muffin. Tá comendo qualquer coisa. Mas eu escolhi comer uma barrinha. Uma dark bar. Que eu gosto também. Vai me dar uma caloria a mais. E isso vai me ajudar no final do meu dia. No meu saldo calórico ali. Então. É. Eu gosto muito de fazer isso. Sabe. Entre as refeições. Colocar uma coisinha. Sei lá. Às vezes um pão com mel. É. E aí vai de acordo de cada um. Né. De acordo com o que o seu nutricionista propõe pra você. Mas o que eu converso com o Cris. É o que. Ele me passou a dieta. Mas ele sempre fala. Rafa. Se você conseguir comer mais do que isso. Excelente. Se você conseguir comer isso. Ótimo. Mas se você conseguir mais. É excelente. Por quê? Porque eu sei que você. É. Tem um gasto calórico muito alto. Então. Você perde peso muito fácil. E é difícil de ganhar. Então. Se você acordar no meio da noite. Come. Se você. É. Começou a sentir. Qualquer desconforto de fome. Come. Mesmo que seja. Uma hora depois da sua refeição. Então. É isso que eu venho fazendo. E isso vem surtindo alguns efeitos. Né. Já. Reparei nisso. No meu último off season. E agora também. Ou seja. O segredo do off season. Do pre contest. Qualquer fase que seja. Do bodybuilding. É. A dieta. Galera. Não adianta achar que. Ah meu. No off season. Tem que tomar coisa pra caralho. Tem que tomar. Senão não vai crescer. Não. Não é assim. Não adianta você tomar litros e litros. De qualquer coisa que seja. De qualquer outro tipo de medicamento. E não comer. Porque você não vai ganhar. O que constrói músculo. É comida. O que constrói músculo. É frango. É carne. É batata. É arroz. É todo o suporte. De nutrição. Que você dá pro seu corpo. Então. Coloca na sua cabeça. Comida é o segredo. Tá. Não adianta. Quanto mais você comer. Mais você vai crescer. Então. Esse é o segredo básico. Do off season. O segredo do off season. Não tem segredo. É comida. Então. Coloca isso na sua cabeça. Tem certeza que vai. Te ajudar bastante. E faça igual eu. É. A gente começou com uma dieta. Base. Tá. De 4.500 calorias. E a gente vai. Progredindo isso aos poucos. O meu consumo. É. Calórico diário. É em torno ali. De 3.500 calorias. Então. A gente colocou. Na dieta base. Mil calorias a mais. Porém. É o que o Cris falou. Se você conseguir comer. Mais o que isso. Você come. Coma sem medo. Não tenha medo de comer. A comida não vai te fazer mal. Ela. Pelo contrário. É ela que vai fazer você. Ter o ganho de massa muscular. Um pouquinho de gordura também. Mas. É o que a gente precisa no momento. Então. Se você. Quer crescer. Coma. E vem comigo. Que eu vou te ajudar a crescer. Nesse off season. Projeto 300 libras. Mano. Vou ter que comer. Vixe. Vou ter que comer. Bom. Então. Resumindo a isso. Vamos lá para a academia agora. Fazer um treinão de ombro. O Victor. Já deve estar lá me esperando. Então. Chegando na academia. A gente vai se pesar. É. E ver. Como que está. Hoje o peso. E daqui. O legal. É. O que eu. Até comecei com o Renato. De fazer. Você pode fazer. Também. Ok. Você colocar. A minha meta final. É 300 libras. 136 kg. Hoje eu me encontrei. Na faixa. Do 123. 122. Não sei. Eu não fico me pesando. Todo dia. Mas. É nessa faixa aí. Quando eu comecei. Uma semana atrás. Que eu estava. Off de tudo. Eu estava com 119. 120. Então. Eu consegui subir. 3 ou 4 quilos. Aí. Nessa semana. É. O legal. De você fazer. O que. Colocar pequenas metas. De. Por exemplo. Eu quero subir. De 5. 5 quilos. Ou seja. Eu comecei com 120. A minha primeira meta. Era o que. Em. Mais ou menos. Um mês. No máximo. Está com 130. E aí. Com mais um mês. O máximo. Está com 130. E aí. Depois. Mais dois meses. Talvez. Dois meses e meio. 135. Talvez. Até três meses. Entendeu. Então. De 5. De 5 quilos. Eu vou. Atingir a minha meta final. Que é o 300 libras. Então. Eu estou perto. De atingir a minha primeira meta. Que é 125. E. A hora que eu atingi a primeira meta. A gente dobra a meta. Essa é a meta. Quando eu atingi a meta. Dobra a meta. Então. Quando eu chegar no meu 125. Estabilizar. Né. Não é só chegar. Porra. Cheguei no fim da noite. Mano. Comi pra caralho. Não. Estou pesando 125 quilos. Não é assim. Isso. Você se pesar. No final da noite. Você já comeu muito. Durante o dia. O que você. Está carregando ali. É muita retenção. Também. De água. Que você bebeu. Durante o dia. Ou seja. Não é o seu. Peso. Real. Você tem que se pesar. De preferência. Na hora que você acorda. Na hora que você acorda. Na hora que você ficou em jejum. Ali. Seis a oito horas. Que foi a hora que você dormiu. E a hora que você sabe. É. O seu peso. Certo. Seu peso correto. É a hora que você acorda. Então. Agora. Provavelmente. Se eu tiver. Sei lá. Vamos ver lá na academia. Como que está. Provavelmente. O que eu vou pesar. Agora. Vai ser. Um quilo a mais. Do que eu. Estou realmente pesando. Tá. Então é isso galera. Acho que. Já falei demais. Vamos lá para a academia. Comendo essa barrinha aqui. Essa daqui é. A nova. De cookies and cream. É a melhor que tem. A de agora né. São fases. Quando eu comecei. A comer da acne. A melhor era de amendoim. Aí depois eu fui para. De chocolate amargo. Aí depois na sala de salto caramelo. Que mano. Sensacional. Porque ela não. Ela não é tão doce. Então eu gosto disso. Você pode. Comer mais. Então. O problema é isso. Que daí. Eu comia 3, 4. Mas. Aí eu pego essas. Um pouco mais doce. Como uma. Doce. Mas agora. Essa daqui. É o. Um dos últimos lançamentos. Que foi lançado até na feira do ar. E mano. Sensacional. O bagulho. Hum. Um. Umas bolinhas aqui. No meio. É isso. Uma academia. Vamos ver daqui. 15 dias. Como vai estar essa. Esse período. Umas. Umas bolinhas aí. Música Me parece que tem uma pessoa aqui atrás de mim Música Sumiu Saúde Em sua senhora Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí